Rádio Paiquidense, transmissão ao vivo É meus amigos, estamos aqui com a campeã da prova da Copa de Estão de Mountain Bike em São Ipco A Copa Internacional é o principal campeonato do Brasil, as disputas são bem acirradas em todas as etapas Essa etapa aqui da Bahia foi uma etapa inédita, tudo foi inédito Estilo de provas, foram essas provas por etapas, três dias, cada dia um tipo de prova O calor, porque a Copa Internacional é em Minas e a gente, mesmo o calor que faz lá, não é o calor aqui da Bahia E a pista, muito areião, muito estradão, pesado também, porque o tempo todo tinha areia Mas a Copa Internacional é sempre um grande evento, é sempre, reúne os principais atletas Então é uma prova super importante do calendário brasileiro E principalmente pela pontuação, essa etapa foi classe F2, que vale 80 pontos no ranking UCI E isso, a partir do ano que vem, que já é ciclo olímpico, é super importante para a gente conquistar a vaga E eu acho que a Copa Internacional ajuda muito para essa pontuação, a gente conseguir estar bem melhor no ranking E cada ano, né Isabela, eu estou percebendo que a categoria feminina está crescendo, né? A Copa Internacional está fazendo isso com a categoria, eu acho que consegue trazer algumas atletas estrangeiros Então isso aumenta o ritmo, porque quando a gente vai correr lá fora, são muito mais atletas Então aqui a gente consegue correr com 5, lá no Mundial eu corri com quase 60 Então é assim, é aquela disputa o tempo inteiro e isso aumenta o nível também Quando a gente traz atletas de outro país, as meninas que vêm, são as melhores atletas do país A Equatoriana é a campeã Equatoriana Então assim, vira uma disputa bem mais acirrada, assim, durante toda a prova E isso a cada vez aumenta mais ainda a categoria Você tem quantos anos de carreira de mountain bike? Eu comecei em 2009, então é a minha quinta temporada, quarto ano de mountain bike Muito obrigado, parabéns E tem algum título aqui que chama a sua atenção no seu currículo? Qual a prova mais de hoje? Eu sou campeã brasileira sub-23 e esse ano eu fui vice-campeã brasileira também na elite Parabéns Sou também líder do ranking brasileiro, primeiro atleta no ranking do CNI brasileiro E saí devagar e está como está Muito bom, pé dá, avagar E agora o título da Copa Internacional Nossa, eu estou me arrepiando, nossa, o país desde 2009, verão Olha o exemplo que às vezes pensa que o ciclismo vem de baixo Não, às vezes nada acontece, essa grande evolução de pouco tempo Porque a maioria dos ciclismo vem de baixo, né, de categoria kids, né É, eu acho que o esporte está em mim desde criança De criança? É, não o mountain bike, mas eu sempre pratiquei uma atividade física desde criança, ficou formada em edicação física Então, eu amo esporte E eu me identifiquei com o mountain bike, em 2007 eu fazia a corrida de aventura E aí em 2009 eu decidi dedicar apenas o mountain bike E acho que não existe segredo, não existe fórmula mágica para conquistar títulos Existe dedicação e treinamento Exatamente E muita disciplina Eu treino com o Cadu Polasa há dois anos Então, assim, a gente faz um treinamento, tem um treinamento inteligente Que é focando os principais objetivos e treinando para aquilo que você corre Eu corro, corro cross caldo, eu vou treinar para cross caldo Então, assim, isso, quando você treina correto, tem identificação e tem treinamento Aí você consegue ver a evolução Bacana, essa é a Isabela Lacerda, que foi a campeã da Copa Internacional de mountain bike, em 2013 Aqui em Itaúlip, fechando um sábio de ouro Maravilha, um lugar, um paraíso Paraíso, paraíso Fazer um pouquinho aqui, assim que eu estou falando, é aquele pouquinho isso Aquela seria estar lá, tipo um pouquinho assim, fazendo umas pedras Foi isso? Foi difícil para você, Isabela? É, é uma técnica diferente, assim É, exatamente É, eu nunca tinha passado por nenhuma experiência parecida É, eu já corri, eu corri o mundial na época, tipo, que é o circuito mais técnico do mundo Mas não tinha nada parecido É, achei super legal, bem criativo O Rogério sempre faz isso nas etapas da Copa Ele sempre inova em alguma coisa Ele sempre sabe que vai ter uma surpresa E eu achei muito legal Eu quero, só para encerrar, eu quero mandar um agradecimento aí para os patrocinadores Para a família, para os patrocinadores Daqui a pouco, né, brevemente no YouTube Junto com a Rádio Vagrentes, dá uma loja E vai só encerrar aí, sabe, de ouro Quero agradecer primeiramente a Deus, que me dá saúde, que me ilumina muito Eu sempre peço proteção e Ele sempre me protege, sempre me abençoa Quero agradecer principalmente aos meus patrocinadores, que eles acreditam no meu trabalho O PLM é Shimano E isso ele acredita e eu posso confiar Eu sei que eles estão comigo, independente do que for E isso me dá uma... Motivação? É, eu sei que eu posso contar com eles Uma força, uma força, uma fé, né, muito bacana Quero agradecer também a minha família, minha mãe, meu pai, que estão sempre me apoiando Estão sempre comigo, meu namorado Daniel, que me apoia muito também Daniel Carneiro? Daniel Grosso Grosso, é Grosso, isso Vivo! 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 Vivo!